Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, no programa Na Dispersão. Isso mesmo, aquele bate-papo gostoso sobre carnaval, mas sempre recebendo uma grande personalidade do nosso carnaval, do carnaval brasileiro. Isso mesmo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Espírito Santo, até interior do Pará. É isso mesmo, já falamos do carnaval de Belém do Pará. É aqui no canal Brazuca Esporte Clube. Rapidinho, não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. Eu vou lá, não perca tempo, se inscreva, deixe suas curtidas nas entrevistas, no bate-papo, sempre com um grande convidado. O grande convidado desta semana, ele é tricampeão em Cruz Alta, tem uma grande história no carnaval de Porto Alegre. Também fora do carnaval faz um grande trabalho, mas ele vai contar essa história para a gente, com certeza. Estou falando do carnavalesco da União da Vila do IAPI e também posso falar da Unidos do Beco, do carnaval de Cruz Alta. Sérgio Guerra, tudo bem, Sérgio? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, programa lógico que fala da nossa paixão, que é o carnaval, tudo bem? Boa noite, Elisa, uma satisfação estar com você aí, te rever, né? Depois de tanto tempo, né? Que a gente ficou sem se ver. Estamos aí agora, né? Fazendo um trabalho lindo. Que maravilha! Já começou a correria dos preparativos do carnaval, como eu te apresentei, União da Vila do IAPI e Unidos do Beco, do carnaval de Cruz Alta. Que correria, hein? É uma correria. Vamos começar pela Vila do IAPI, vamos começar por Porto Alegre. Não, aqui nós já começamos o trabalho, né? Já estamos direcionando as bases dos carros, sabe que o meu é alegoria, né? E eu também estou com fantasias desde o... Já faz dois anos que eu já estou fazendo o Messal e Porta-Bandeira, destaques da escola, além dos figurinos, junto com o Manuel, né? O Júnior Manuel que está conosco, né? Esse ano, desde o ano passado também. Nós estamos dividindo o cargo de carnavalesco na escola e é muita coisa. Então, esse ano a Vila vem, assim, com uma bagagem muito grande, né? Nós fizemos, no ano passado, o carnaval do Bará, né? E esse ano nós estamos puxando para o lado do Oriente, né? Então, é uma coisa, assim, muito diferente, né? Entre... Nós estamos, assim, diferenciando um pouco o tema enredo, né? Então, esse ano a Vila vem falando sobre os 60 anos de integração da Coreia aqui no Brasil, né? Então, o título do tema, deixa eu me lembrar, é Na Locomotiva da Memória, 60 anos de integração. A Vila canta e encanta com a Coreia do Sul. Agora ficou o show. Então, é esse aí. Então, a Vila vem falando sobre a história, né? Dos coreanos aqui no Brasil, falando sobre a sua educação, né? Sobre a fé, né? Tudo que não envolve a tecnologia bastante, né? Que é muito forte. Então, nós fizemos essa integração com a Coreia do Sul. O tema vem da nossa amiga Carla Magalhães, né? Que ela tinha uma grande... Há muito tempo ela tinha essa ideia de poder colocar esse tema na Amada Vila, como ela chama. E agora nós conseguimos, né? Ela conseguiu, através do Ed Dutra, né? Também poder desenvolver um pouco a escrita, né? E que é amigo dela. E aí estamos desenvolvendo o trabalho junto agora, né? Já está em fase de samba, samba enredo, né? Nós fizemos uma audição. E dia, se eu não me engano, dia 24 de outubro já vai sair a finalista do nosso samba enredo. Os trabalhos de fantasias. É, o trabalho está andando muito aqui. As fantasias também, estamos fazendo as alas, né? Muito vestida, né? O povo coreano é muito vestido. Kimonos, roupas, saias, bombachas amplas, né? Mangas e vazias. Então, é muito tecido. E nós aqui não estamos acostumados com muito pano, né, Elias? Então, é mais pelado, coisa assim. Então, a gente está fazendo uma adaptação em cima do tema, né? A Carla e a nossa presidente Tati Farias foi no consulado em São Paulo, né? Onde fomos recepcionados. Eu não pude, porque eu tinha um outro compromisso. E estamos fazendo um intercâmbio com a Coreia, né? Estamos capitalizando. Sabe que a gente tem que buscar recursos de tudo que é lado para poder fazer um belo carnaval. Não dá para fazer carnaval só com o dinheiro daqui, né? Da cultura. Então, a gente está correndo por todos os lados, né? Acredito que vai surtir bons frutos agora, né? Futuramente. E aí, mas nesse inteirinho, a gente já está desenvolvendo. As bases dos carros já estão limpas, já estamos desenvolvendo. Os serralheiros já estão no barracão, né? Estamos nos encontrando duas vezes por semana ou mais para poder direcionar as fantasias que já estão no barracão. A gente já está desenvolvendo, né? As composições de carro comigo, os luxo. E os mestres e sale porta-bandeira também, os destaques, enfim. Já estamos com todos os figurinos prontos, os destaques. E todos os figurinos já dos carros alegóricos. Trabalho que começou cedo, porque lembramos que o carnaval 2022 terminou em maio, né? Verdade. E esse ano o carnaval é no início, né? De março, né? Dia 13, 4. É um tempo curto. Então, a gente está correndo. É muito curto, né? Eu até estava comentando com o pessoal aqui. Eu passei numa loja no centro e já vi bolinhas de Natal em Pinheirinhos. Então, assim, já é o final do ano, né? Então, na realidade, a gente está correndo muito, né? Já estamos fazendo muita coisa, né? Adiantando bastante. A gente sempre... A nossa proposta é sempre começar cedo. A gente sabe que depois, mais adiante, vai embolar o meio de campo, né? A gente sempre sabe disso. Então, a gente tem que ter um tempo para a gente poder se recuperar, poder organizar tudo, né? Então, é esse tempo que nos faz, assim, a gente ganhar muita coisa pronta, né? E não deixar, assim, que falhe alguma coisa, né? Então, aí, mais adiante, essa parte plástica toda que a mim também, que confere, né? E esse ano eu estou dividindo junto com o Júnior e o Manuel. Então, está muito bom. Ah, e o pessoal da equipe também continua os mesmos. Oi? Sim. Apresenta para nós o parceiro, o Júnior. É isso. Ele está desde o ano passado aqui com a gente, né? Ele começou a fazer o Natal Luz de Gramado, né? Que eu também tive uma ponta para fazer lá. E aí, ele veio para cá, para Porto Alegre. Já fazia carnaval no Rio, né? Então, veio a somar. E foi um casamento excelente, né? Trabalho excelente, desenvolvimento, tudo em computador, em 3D, né? Então, assim, a gente já vê... Antes, eu fazia as maquetes dos carros, né, Elias? Para poder o serralheiro poder saber a parte de 3D, né? Altura, se é com escala, né? Profundidade, se é alto, se é baixo. E agora não. Agora, assim, ele aliou esse trabalho dele que ele faz junto em 3D, que é um programa no computador. E aí, isso passa tudo por escala. Então, é bem mais fácil, né? Então, isso favorece, assim, o nosso trabalho e desenvolvimento. Olha aí, utilizando a tecnologia também no carnaval. É verdade. Utiliza muita coisa. E, falando bastante, eu demorava muito tempo para fazer as maquetes, porque é tudo bem detalhado, né? Então, agora é tudo no computador, é tudo mais fácil, muito mais amplo, né? Facilita tudo. A gente já vê com cor, já vê com tudo. Já vê posição dos destaques, já vê altura, né? Então, isso aí veio aliar bastante, tecnologia. E o Beco... Fala, Lias. Não, quanto tempo de vila? Cara, olha... Tu acredita que eu fiz um carnaval em 89? Lá, convite de uma amiga minha, que agora é falecida, né? E foi o meu primeiro carnaval na vila. Em 89, eu trabalhei de barracão lá, colando uns papel de celofane. Olha só, papel de celofane, fazendo os negócios, né? Mas, assim, eu completei... Esse ano, estou completando, acho que, 16 anos interruptos. Olha só. Já é uma marca. Fiz praiana. É, fiz praiana. É uma barca, né? Esse trem, assim, está viajando bastante tempo. Fiz praiana, né? Foi 2004? 2005? Isso. Fiz praiana foi... Obirici, Lágrimas de Douro, Irapuru, Canto de Amor. E aí, depois, em 2006, eu comecei na vila do IEPI, a convite do presidente Jorge Sodré, que até então ele era presidente da associação. Sim. E eu estava fazendo um carnaval em Laguna, e aí retornei a Porto Alegre. Aí, através de um amigo meu, que é o Daniel Borges, que tu conhece, comentou com Sodré que eu estaria de volta. Logo, logo, ele já me ligou e disse, Sérgio, quero falar contigo, vem tomar um café. E de lá, então, 2006 até agora, 2023, estamos juntos, né? Então, é um trabalho, assim, que a gente começou ardo, realmente, não tínhamos muita coisa, né? Conseguimos montar uma equipe de barracão, conseguimos estruturar o nosso almoxarifado, nós não tínhamos material, não tínhamos nada, né? Então, a gente reciclou muita coisa. Eu posso dizer que, desses 15 anos que eu estou na vila, eu consegui moldar do jeito que teria que ser, assim, do jeito que eu gostaria que fosse. E está sendo prazeroso isso, né? Claro que isso, assim, tem méritos de outras pessoas também. Tem o falecido Renan Della Vega, que trabalhou muito comigo, né? Excelente amigo, irmão, né? O qual fizemos carnavais faraônicos, né? E de lá pra cá, a coisa começou a fluir, e o trabalho foi, e aí eu comecei a tentar fazer Mestre Salle e Porta Bandeira. Olha só que pretensão a minha. Cara, foi uma surpresa. A gente é muito mais... Como é que eu vou te dizer? A gente consegue mais do que a gente imagina, né? E aí foi, todos os anos foi, comecei a fazer, né? E até agora. Mas, no mais, agora a coisa está fluindo, né? Já estamos, assim, redirecionando o nosso grupo show, porque muitos saíram, os outros já voltaram, assim como acontece em Murtas com Irmãs, né? Então, estamos estruturando o nosso grupo de bailarinos, de destaques, né? E é isso aí. A vila está, assim, bombando, né? Trabalho a mil, muito detalhe, né? O pessoal vai gostar do que vai ver na avenida, né? Vai ver muito olhinho puxado, o pessoal da Coreia vai vir ver o nosso carnaval, né? O pessoal da embaixada, do consulado. Então, estamos bem contentes com esse tema e com esse presente agraciado pela nossa amiga Carla Magalhães. Que maravilha! Eu lembro até, Sérgio, muitas vezes visitando o barracão da vila e conversando com você, e até você agora destacou, né? A questão dos detalhes. É uma característica sua, né? Cuidar de cada detalhe, não só nas alegorias, mas sim nas fantasias, em tudo. Tu sabe, Elias, que é assim, ó, o jurado quer ver o detalhe, o acabamento final. E nesse detalhe, assim, eu posso dizer que em fantasia, em alegoria, em saia de carro, em acabamento, a gente tem que fazer. Porque o povo quer ver coisa bonita, quer ver coisa bem acabada, né? Então, é um ponto principal meu o acabamento, né? Eu sou extremamente organizado, com barracão, com tudo, né? E o pessoal já está acostumado com o meu trabalho. Então, a gente está fluindo. Todo trabalho está fluindo, né? Aquilo que eu falo, time que está ganhando não se mexe, né? Não se mexe. Então, está fluindo bastante o trabalho. Sérgio, uma avaliação sua, não só do desfile da Vila, mas também do carnaval, do desfile como um todo, em 2022, em Porto Alegre. Tivemos um carnaval positivo? Eu acredito que sim, porque foi um... Como é que eu vou dizer? Foi um resgate, depois dessa pandemia, né? Que nós ficamos dois anos sem fazer carnaval, sem cultuar a nossa tradição. Então, acho que esses dois anos de pandemia fez com que a gente refletisse, né? E visse realmente o que a gente quer mesmo da vida, né? E eu acho que o carnaval é uma coisa que já está no nosso sangue, né? Não pode tirar isso da gente, né? Então, foi uma falta muito grande não fazer carnaval dois anos. Posso dizer que desses dois anos, eu comecei a fazer o carnaval da Vila, do Bará, de 2022, antecipado nesses dois anos de pandemia. Porque tu em casa, sem fazer nada, só comendo, né? Aquela coisa toda. Não poder sair, eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia me dar um treco. Então, na realidade, eu comecei a adiantar todos os destaques da escola. Então, esse tempo de pandemia facilitou com que eu ganhasse tempo para mais adiante poder me dedicar internamente com o barracão, com alegorias, aquela coisa toda. Mas acredito que foi um resgate, realmente, do nosso carnaval. Eu acho que a gente tem que brindar a vida com essa dádiva, né? E acredito que o carnaval foi muito bom, foi excelente. A gente conseguiu resgatar pessoal que já há muito tempo já não saía mais na escola, né? Que estava voltando, estava com saudades, né? E isso fez com que a gente se unisse mais, né? E, no modo geral, eu conversei com vários amigos meus também, de outras irmãs, e eles disseram também que foi realmente, foi produtivo, foi um pontapé inicial. Para que não terminasse com o nosso samba. E é uma data registrada na prefeitura de Porto Alegre, como calendário oficial, o carnaval não pode não ter. E aí, então, a gente vai continuar com o nosso samba, seja lá até quando ele quiser. Tentam nos derrubarem, mas não adianta, né? Não adianta. Não vão conseguir. E eu posso te dizer também, assim, eu vou falar um pouco do Beco também, que é uma escola, assim, que me acolheu, né? São cinco anos consecutivos com eles também. Comecei lá eu e o Renan, né? Surtiu um segundo lugar. Primeiro campeonato nosso ficou em segundo lugar. Ficamos bicampeão. O outro ano também ficamos em segundo lugar. E aí, depois de lá, fomos tricampeão. Primeiro, primeiro, primeiro. Agora estamos lutando para um tetracampeonato. Sabe que não é fácil, né? Foi um trabalho muito diferenciado. A gente conseguiu montar uma estrutura que a escola até então tinha algumas deficiências. Barracão, principalmente, né? E orientação também nas alas. Era uma coisa assim, faltava uma orientação. A escola tinha potencial, tinha dinheiro, mas não tinha, não me interprete mal, não é questão organização. É uma questão, assim, de ter alguém ali para direcionar o que eles têm que fazer. Cuidar dos detalhes. É, cuidar dos detalhes. Tipo assim, o pessoal da harmonia, botar a escola mesmo na avenida, organizar as alas, né? Na ordem do organograma, né? Precisava de um pessoal que trabalhasse, que fosse um líder ali na parte de barracão, direcionando. Eles não tinham essa pessoa. Eu caía ali de paraquedas, né? Então, foi um trabalho muito bem orientado, né? E de lá para cá, só está surtindo efeito. A escola ficou 20 anos sem ganhar um campeonato, acredita, Elias? E hoje é tricampeão. 20 anos sem ganhar. E hoje é tricampeão. Então, assim, ó. Ele tem marco, marcou a história, né? No município de Cruz Alto, como tricampeão. A escola que está três vezes campeã e nenhuma outra escola foi. Então, agora, para ser teta, você sabe que a mochila pesa nas costas, né? A gente está tentando de toda maneira. O tema ainda não foi para a rua, mas a gente já está se encontrando, né? Fazendo lives, né? Estamos falando no WhatsApp. Estive lá, ultimamente, foi esse mês passado? Foi setembro. Estive lá para buscar um prêmio de alegorias, também, que eu ganhei. E já começamos a conversar com o presidente sobre o tema, desenvolvimento do enredo, figurinos, aquela coisa toda, que eles também são muito para ontem, né? Então, isso é muito bom. Então, vamos puxar esse caneco quatro vezes já, né? Vamos ver. Não vai ser fácil, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar para isso. Unidos do Beco, que já passou aqui no nosso programa na dispersão. Conversamos com o presidente, o presidente Cristiano, né? Cristiano Prudente. Sim, foi eu jogador. Um abraço para ele lá. Conversou com a gente aqui, falando desse tricampeonato, desse trabalho maravilhoso que a Unidos do Beco realiza no Carnaval de Cruz Alta, que é um belíssimo Carnaval, por sinal, né, Sérgio? E tu sabe, assim, eu vou te dizer, a escola toda se engaja para isso, entendeu? Tu vê, assim, porque eles têm uma diretoria que é uma velha guarda da escola. Então, todos são enganjados, assim, em fazer alguma coisa. Tipo assim, levar um pessoal para refazer, recolar algumas fantasias que estão lá. Vai um monte de gente. O pessoal para o barracão, o pessoal que já são idosos, adoram trabalhar com madeira. Então, tem os marceneiros deles lá, tem os serralheiros, né? Então, o pessoal, assim, adora fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente até se sente, assim, bem acariciado por eles, né? E é uma pessoa, são um pessoal muito querido. Eu me sinto em casa com eles, né? Toda vez que eu falo, desde o meu sono, em função, assim, de outras coisas que a gente já passou junto lá, né? Outras pessoas que já partiram, né? E que também fizeram um belíssimo Carnaval. E esse ano a escola está bem, já está bem enganjada. Então, assim, a gente está amarrando mais ainda essa estrutura com harmonia junto com o Érico Leotti, né? Que está mais a parte direcionada. O Luciano Maia está também junto comigo no barracão. A gente também está estruturando, amarrando nossos conhecimentos em alegorias. Então, a tendência é pegar o caneco de novo. É, pegar o caneco novamente. E lá, assim como em Porto Alegre, tem a facilidade do barracão ser próximo a pista de desfile, né? Lá também, tu sabe, né? O barracão, os barracões são bem ali. A avenida, aliás, o Mestre Vidal é onde é que é o Carnaval. Isso, ali. E os barracões ficam lá atrás, que eles aproveitaram ali, que o pessoal dá fé na soja, né? Aquela coisa toda. Cochilha é nativista. Então, eles aproveitaram tudo ali já para fazer. E ficou muito bem organizado. Os carros, é a mesma estrutura nossa. Sai do barracão, vai para a pista, volta e depois retorna de novo. A mesma estrutura que nós temos aqui também. Que maravilha. E é um Carnaval que, com certeza, já cresceu praticamente. Claro que tem algumas coisas a serem ajustadas, mas é um belíssimo Carnaval, Carnaval de Cruz Alta, e tem aí a Unidos do Bico, tricampeã do Carnaval. Verdade, verdade. Eu acho que Cruz Alta, em termos de cultura, está muito bem representado, junto com as escolas de samba, que fazem seus ensaios, que fazem suas rodas de pagode, samba, movimentam bastante, fomentam a cidade. Dias de Carnaval, então, enche a cidade, vem gente de tudo que é campo dali, os municípios do lado, as cidades vizinhas. Tipo, ano passado, só teve Carnaval em Cruz Alta. Não teve em Santa Maria, não teve em Ibirubá, não teve em São Jerusalém, não teve nada. Então, o pessoal se agregou e foi todo mundo para lá. Quem gosta de Carnaval, vai para onde for. Vai para onde for, é verdade. Estamos conversando com Sérgio Guerra, carnavalesco da União da Vila do IAPI e também da Unidos do Bico. Sérgio, além do Carnaval, você realiza outro trabalho. Até, eu acho, nesse exato momento, a gente deve estar naquela correria, naquele trabalho, quase 24 horas, que é o Natal Luz, de Gramado. Belíssimo espetáculo. Explica para nós esse trabalho. É, também é um trabalho muito diferenciado. É uma coisa muito grande. Esse ano, o Júnior Emanuel está mais à frente da estrutura, junto com o pessoal lá. Já estão direcionando os trabalhos que estão para apresentar para esse ano. Então, é muita coisa. Muito trabalho, muita dimensão, muito tudo. E fora isso, também, eu sou professor de educação física. Do aula. Então, assim, eu tenho que me dividir em cinco. Que eu digo, é barracão aqui, é beco, é Natal, é tudo. E ainda tem o meu ateliê. Não, até consigo, com certeza. Ah, não, eu primo bastante a... Não, não, eu durmo bem, porque é uma coisa assim que eu primo bastante é o sono. Levanto de manhã e já não para. E o trabalho tem que ser produtivo, né? E tem o ateliê de fantasias também, né? O ateliê Guerra, que está desenvolvendo o trabalho já para todo o Rio Grande do Sul. Estou fazendo um trabalho para a Encruzilhada do Sul, um carnaval que vai ter lá no Caixeral, com umas meninas. Estou fazendo algumas fantasias, né? Tem outros trabalhos que eu também estou fazendo com a minha irmã, que também está no ateliê, né? A gente está desenvolvendo um trabalho com um grupo de patinadores de Novo Hamburgo, que vão participar de uma competição, vão representar o Brasil em Buenos Aires. Então, a gente está fazendo a roupa deles também, né? Então, o trabalho está muito grande. E a tendência é isso aí, não parar mais, né? Parar só para dormir, comer um pouquinho e trabalhar de novo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas é prazeroso isso, entendeu? Eu acho que a mente não fica parada pensando em bobagem. Eu acho que quando você está realmente fazendo alguma coisa, você não está pensando em outra coisa. É verdade, é verdade. E voltando à Vila, Sérgio. A União da Vila do EPI é uma escola muito tradicional no carnaval de Porto Alegre, mas ainda falta aquele... Aquela... Como é que se diz? A cereja do bolo. O grito de vitória. O grito de vitória. Exato. O que acontece? O tão almejado. O que consegue ser campeão do carnaval? Então, olha só. Até me ficou lá, eu disse assim, olha só, você está 15 anos na Vila e você nunca foi campeão pela Vila. Aí, no beco que você está lá, você já ganhou pouco tempo que você está lá, você já ganhou tricampeão. Mas a minha sede é ser campeão pela Vila do EPI. Isso com certeza. A gente se esmera ao máximo para poder apresentar um carnaval lindo. Sabe que tem sempre algumas dificuldades, alguns erros que... O que tem que acontecer acontece lá na faixa amarela, que eu digo. Lá na concentração é o que acontece tudo. Às vezes, você pode estar lindo, clavejado de espelho, de luzes e pouquinha coisa, qualquer coisa ali que deu uma ala, se trocou ou quebrou alguma coisa, o carro não passa. Então, é isso. Tudo acontece ali na avenida. E eu acho que a Vila está se estruturando melhor para que isso. A gente está estudando todos os esquisitos, trabalhando em cima disso para que a gente consiga o tal almejado caneco. Eu acho que, com certeza, nós seremos campeão, seja lá que ano, mas vamos ser. Todas as escolas estão trabalhando para isso. Eu acho que a gente também está. A gente não pode ficar por baixo também. Mas eu acredito que esse ano está um trabalho muito lindo. Vamos sanar qualquer dúvidas, qualquer erros que tenham. A gente está tentando. E aquilo que eu te falei, tudo acontece lá na avenida. Então, oxalá que nos ajude, que, quiçá, podemos ganhar e levantar esse caneco. É verdade. Tomara. Você, 15 anos na Vila, você, no início da nossa conversa, falou que também trabalhou na Praiana. Mas, durante esses 15 anos, já pensou em trocar de barracão? Já chegou a receber proposta? Ah, isso sim, com certeza. Com certeza. Mas eu posso dizer assim, eu comecei o meu trabalho na União da Tinga. Eu sou cria da União da Tinga, falecida de Itacolomi, Dona Noeli. Então, comecei ali, trabalhando na União da Tinga, numa comissão de carnaval, onde tinha quem desenhava, a gente era uma equipe, desenvolvia tema, fazia fantasia. Era o cinco em um. E ali fiquei, eu comecei a criar raízes, entendeu? Eu comecei a ver realmente que eu gostava do carnaval. E dali fui me esmerando, fui sendo reconhecido, e aí tive convites por inúmeras escolas, não preciso citar, mas assim, quase todas as escolas, para não ser pretencioso. E sempre me perguntavam, diziam assim, mas tu não aceita, tu nunca foi campeão pela vila, tu podia ser campeão por outras escolas, não quero citar nomes, que já foram campeonistas. Jogo sujo, tentando puxar o tapete. Mas é aquela coisa que eu te digo, a gente tem que, por mais que a escola não ganhe, não é assim, a escola perdeu, eu vou sair da escola. Eu acho que tu tem uma empatia com uma entidade, com uma escola, reconhecimento também pelas diretoria, amizade, eu digo assim, e não ter, eu não me imagino trabalhando em outra escola, por mais valores que sejam, sabe, dinheiro é bom, a gente não está rasgando dinheiro, mas eu criei um elo de ligação ali com o pessoal, eu considero como minha segunda família, é prazeroso, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar com pessoas que gostem de mim, então isso influi bastante, somos muitos transparentes com tudo, o que não gostamos a gente fala na cara, eu acho que isso que é importante, não ficar com receios, ficar com mágoas, e não falar, e aí não adianta, aí o trabalho não anda, eu acho que se uma coisa não está certa, a gente tem que conversar, isso tudo eu consegui ali na Vila do IAPI, patático, sodré, com o pessoal de Barracão, com os destaques, a gente já se conhece até no olhar, e a tendência é isso aí, eu não consigo me ver trabalhando em outra escola, até posso, não vou te dizer que não, entendeu, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o carnaval é tudo que eu gosto, é tudo que eu quero, não penso em me aposentar ainda, mas que seja, tive convites também para trabalhar no Uruguai, em outras escolas também, lá em cima, e aqui em Porto Alegre, inúmeras também, mas estou contente com a minha tricolor. É verdade, vida longa, vida longa essa parceria, vida longa, vida longa, é verdade. Se me mandarem embora, tudo bem, aí eu vou procurar outra escola, mas acredito que não. Acho difícil, acho difícil, acho difícil a presidente mandar embora, acho difícil. De repente, quem sabe, ao longo da trajetória, ao longo da vida, ser presidente da escola, por que não? O amor é grande? Eu não tenho essa pretensão, ainda, mas quem sabe, é o que eu digo, se eu acertar na loteria, se eu ganhar na Mega Sena, com certeza. Além de Cruz Alta, Porto Alegre, receber as propostas do Uruguai, também você teve uma trajetória no Carnaval de Uruguaiana, não é? Tive, fiz uma ponta lá, fiz um ano lá com o pessoal da equipe daqui do Barracão, nós fizemos, foi Xuxa, isso foi Xuxa. Foi uma experiência boa também, mas não pretendo repetir. Acho que aquilo que, de repente, o que não dá certo, tu começa a eliminar. Acho que o Uruguaiana foi muito tumultuado, tudo, foi um trabalho de logística que não estava organizado, então, até em termos de hospedagem, em termos de material, foi tudo muito, muito assim, muito, muito, muito oba-oba, né? Sim. Eu acho que não teve uma estrutural, assim, do que a gente já estava acostumado aqui. Foi uma experiência, né, de sair de fora, assim, e ver o que ia dar, mas não pretendo repetir essa, essa façanha. Lembra o ano? Cara, não estou lembrado o ano, foi um ano que a gente foi com os parentinhos e um pessoal de Barracão aqui também, né? Não me lembro qual foi o ano lá, depois veio tanta coisa. Foi o ano de Brasília, acho que deu chute, acho que foi, deu chute. Eu não me lembro se foi o ano de Brasília. 2010. Pode ter sido 2010, pode ter sido, acredito que sim, né? Mas eu não sei, a experiência não foi muito boa, né, Elias? Então, a gente não quer repetir isso, eu, pelo menos, não estou querendo fazer carnaval em Uruguaiana, né? Até posso locar alguma fantasia, alguma coisa assim, mas como estar presente e desenvolver algum trabalho não me apetece, né? E eu estou com ateliê também, é muita coisa, assim, então, a gente tem que estar direto em cima do trabalho, ver como é que estão os resultados, né? Tem Barracão também da Vila, que é bastante puxado, tem Barracão do Beco, então, é tudo muito mutuado e começa a embolar tudo, né? Então, tu tem que ter uma estrutura que tem que estar bem sentado e centrado em tudo, né, que está desenvolvendo, para não misturar tudo, né? É verdade. Sérgio, para você, o que precisa para um carnavalesco ser nota 10? Nota 10, cara, olha... Ou vamos colocar os quatro jurados aí, 40? Não, eu acho que a primeira coisa é ser humilde e ser uma pessoa carismática, eu acho que a primeira coisa vem da índole da pessoa, né? E depois, saber ter conhecimentos, né? Saber lidar com o povo, porque todo um povo, o pessoal de Barracão é muito... Não, como é que eu vou dizer? Às vezes, tem pessoas que nem sabem pegar uma tesoura, né? Tu tem que ensinar, né? Tu tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa didática de poder ensinar as pessoas, a cada pessoa é um jeito de falar, né? Às vezes, tem carnavalescos que não querem nem saber a respeito disso, né? Não se... Não se atenha a esse detalhe, né? E tu vê, assim, no dia a dia, do trabalho, a dificuldade das pessoas, então, nada me passa por despercebido, tudo eu observo, tudo eu vejo, né? Questiono, cobro, né? Também baixo a cabeça quando eu tô errado, eu acho que o carnavalesco nota 10 tem que ter todos esses esquisitos, né? Eu acho que tem que saber costurar, saber trabalhar com todo que é tipo de material alternativo, saber que a escola dele não tá boa financeiramente e saber que tem que botar na avenida, ele tem que ter essa preocupação, nem ser só pago, mas também saber a dificuldade que a escola tem, né? Eu não vejo isso muito em outros carnavalescos, às vezes tá só pelo dinheiro e a escola que se dane, né? Eu acho que o carnavalesco nota 10 tem que pensar nisso também, né? Saber que daquele bolo que ele tem ali, que é um, ele tem que dividir em fatias igualitárias e poder botar a escola na avenida, não vou pagar um intérprete 10, 20 mil sabendo que eu vou ganhar 30 mil, sabe? Eu acho que ele tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse discernimento de poder saber que a escola tem que ir pra avenida e não passar vergonha, né? Eu acho que o carnavalesco nota 10 tem que pensar em tudo, né? Nada pode passar despercebido por ele, né? Ver como é que tá a alas, ver como é que tá a bateria, se tá na costureira, como é que tá a costureira, se tá fazendo direitinho, se não tá, né? Isso tudo, ele é o centro das atenções, né? Eu digo assim, ele tem que tá pensando em tudo, porque a presidente já tem as preocupações dela, né? Então já tem que botar a escola, botar dinheiro na escola, correr atrás e aí a gente vai ter que desenvolver o trabalho. Os artistas têm que botar toda essa parte plástica na avenida, né? E eu acho que é isso que um carnavalesco nota 10 tem que ter. Falando nisso, quando é que o Sérgio, o professor Sérgio Guerra entra no barracão? Olha, tu sabe, eu geralmente entrava início de dezembro, né? Quando eu já tava com o início das minhas férias, mas eu já tô indo no barracão, todas as quartas-feiras a gente se reúne lá, né? O pessoal do barracão já direcionou o trabalho, já deixa tudo mais ou menos esquematizado, né? Mas mudar diretamente pro barracão, eu acredito que em novembro eu já estou indo pra lá, né? Novembro. É, a gente já tá, porque é um trabalho muito grande, nós estamos com uma escala de trabalho de carro alegórico maiores do que a gente tava fazendo, né? Estamos colocando mais uma alegoria também, então, pra poder contar o enredo, né? Dividimos em quatro setores e é um trabalho imenso, né? Então, a gente sabe que mais adiante vai embolar tudo, por isso que a gente já tá correndo na frente facilitando o trabalho de quem vai desenvolver a parte de ferragem, de madeira e já adiantando também os adereços de decoração dos carros, colocando na escala pra já colocar o que que vai ser, o que que vai no abri-alas, que vai no segundo carro, que vai no terceiro, que vai no quarto, que vai no quinto. Tudo isso a gente já tá direcionando pra poder ver qual é a leitura dos materiais, o que que vai ser comprado, o que que vai ser reutilizado, né? Porque a gente nada bota fora, a gente aproveita tudo, tudo que sai do, a gente limpa os carros, aí a gente já faz uma releitura em cima do material que a gente vai querer usar ou não. Sim. Mas acredito que lá pra novembro a gente já vai começar, eu já estarei lá. Novembro, hein? Firme e forte. Trabalhando no barracão da União da Vila do IAPI. Sérgio, pra encaminhar o nosso papo, um carnaval inesquecível. Cara, olha, foi assim, são vários, mas eu posso contar um dos que mais mexeu comigo foi 2009, o arroz. Belíssimo, sim. Brasília, 2010. Outro. E canela. Canela também foi um carnaval, assim, extraordinário, né? A gente não popou nada, foi tudo muito, era uma escala de trabalho imensa, com muitos e muitas e muitas coisas. E eu acredito que esses três carnavais foram três carnavais pra mim que marcou bastante a minha trajetória aqui na Vila. Maravilha. Um samba-enredo que está na sua playlist? Cara, olha, são tantos. São tantos. O arroz foi um samba, assim, que eu acordava e já estava cantando. Ele, sabe aquele chiclé que tu gruda e não larga mais? Era o arrozinho, o arroz, o branquinho, e o namorado do feijão. Então, eu já acordava cantando samba, né? Brasília também, foi um carnaval, assim, lindo. Resgatando o Calbi, né? Agora, né? Samba de Calbi. Verdade, voltando à escola. O filiano foi... Exatamente, voltando, retornando à escola. E eu acho que foram isso, o samba foi esse. Esse samba também, o último também, do Bará, foi um samba lindo também, né? Trabalhando com afrodescendência toda, né? Foi também, Bará-Bará, Bará vai trabalhar, o Porto Seco vai explodir, né? Então, acho que são sambas, assim, que marcaram bastante. E estamos, assim, almejando um samba, esse samba desse ano, da Coreia. Vamos ver o que nos surpreendem os compositores que venham com toda a sua energia, com toda a sua inteligência, né? Para poder nos brindar com um samba lindo desse ano, dos 60 anos da Coreia aqui no Brasil. E, casualmente, as cores da União da Vila do IEPI são as cores da Coreia do Sul. Então... Aí tá. Tem coisa boa, hein? Eu acredito que sim, velho. E o amor é tanto que ele só citou sambas da União da Vila do IEPI nessa playlist aí. Não, tu me falou da Vila, tu não me disse outros. Ah, no geral, no geral, na playlist. Ah, no geral. Grande samba. Sim. Grande samba. Ah, bom. É isso em sambas. Legal. Sambas do Beco também foram lindos, né? Maravilhoso também, né? Adorei todos os sambas. Gustavinho Oliveira, excelente compositor, tiro o chapéu para ele sempre, trabalho maravilhoso, né? Melodia, letra, né? Adoro o trabalho dele, né? E os sambas dele foram os sambas que fizeram ter campeão da escola, né? Eu acho que aí tá a resposta de tudo, né? De um excelente profissional que ele é. Que maravilha. Sérgio, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, dos preparativos da União da Vila do IAPI, também da Unidos do Beco, para o Carnaval do próximo ano. Sucesso. Com certeza, iremos conversar mais adiante para falar aí da finaleira desse trabalho aí até entrar na avenida, tanto em Porto Alegre como em Cruz Alto. Com certeza, eu quero, Jajan Teemão, agradecer o convite, né? Te convido para aparecer lá no Barracão, sempre vai, né? Vai lá, para dar um café com a gente, olhar, ver como é que está tudo, né? E muito obrigado por essa entrevista. Que maravilha. Conversamos com o Sérgio Guerra, carnavalesco da União da Vila do IAPI e também da Unidos do Beco, isso mesmo, Carnaval de Porto Alegre, Carnaval de Cruz Alto, só aqui no programa Na Dispersão, que volta na próxima semana, você sabe, né? Sempre com um grande convidado. Grande abraço, Sérgio. Tchau, tchau. Grande abração.